A CIDADE NO BRASIL O cavaleiro Emílio Falck tinha com Prudente de Moraes, que era governador da província na época, né? E que depois passou a ser presidente da república. O Prudente de Moraes, se chama José Prudente de Moraes, né? Mas só era o bairro Prudente de Moraes. Com o passar do tempo, acabou virando vila. A família Falck, eles resolveram transferir a indústria que eles tinham na Rua Mauá para algum local. E eles então compraram essa área e construíram ali a primeira empresa, a empresa de chocolates. Quando a família Falck montou a fábrica, eles precisavam dos funcionários para trabalhar na fábrica. Aqui não tinha onde morar. Nessa época, a região era um descampado. E não era possível, quer dizer, o funcionário vir trabalhar de dia e voltar de novo. Quer dizer, ele não voltava nunca mais, não havia como fazer isso. E eles fundaram e criaram então a Companhia Cerâmica de Vila Prudente. Depois da cerâmica, da comunidade, tudo isso foi crescendo. A região foi crescendo, já 200, 300 famílias, já era muita gente aqui. Não era todo mundo, toda a família que a família Falck tinha como ajudar. Então, um grupo formado aí em Ipiranga, de padres e freiras, eles vieram para Vila Prudente e montaram então um orfanato. O orfanato Cristóvão Colombo, lá no topo da roda do orfanato, foi um grande movimento social, educativo e assistencial, inclusive da região. Nós temos como limite geográfico as subprefeituras de Moca, Aricanduva, mais a leste São Mateus, mais a oeste Ipiranga e a sul temos divisa com município, município de São Caetano e de Santo André. Dentro das subprefeituras, então, nós temos os distritos e dentro dos distritos temos os bairros. Na subprefeitura de Vila Prudente e Sapopemba, ela é composta de três distritos. O distrito de Vila Prudente, São Lucas e Sapopemba. No distrito específico da Vila Prudente, nós temos alguns bairros que nós vamos destacar aqui. O que é o seu filho? Não, esse é meu neto. Ah, seu neto, seu neto. Meu filho é mais velho que ele. Filho mais velho que ele. Ele é o pai dele, tem 26 anos, 27 anos, então... É, eu também já tenho um filho com 55 anos já. Minha filha tem 56. É, porque nós somos da mesma idade, mais ou menos nós dois, né? Mas é isso aí. O... Viu? Deixa eu ver se... Espera um pouco. Não, eles querem que... Seu nome é completo, qual é? Augusto Horácio. Augusto Horácio. Você nasceu em... 1925. Tem um ano maior que eu. É. Você mora aqui há quanto tempo? 67 anos. 67. Quer dizer, mais novo que eu também. Eu morava aqui desde 1930. Isso, essas casas que eram da família dele aí, né? É, isso aí era tudo meu filho. O meu avô, quando veio aqui, ele veio, ele casou e já veio para cá, não veio com o imigrante e veio com o dinheirinho dele, tanto que ele comprou bastante terreno e basta... São em dois lugares. Na Rua América do West Coast, que não era esse nome, era outro, e na Rua do Fanato. Quando as pessoas tinham familiares que convidavam para vir para o bairro, então, qual era o ponto de referência? Era a casa do Izo, né? O armazém do Patané, ou o armazém do Amorate, ou o armazém do Paulino. Na verdade, eu acho que a guerra resolveu para a Vila Prudente essa miscigenação, porque os lituanos, eles fugindo da área deles, fundaram, eles se aglomeraram aqui na Vila Zelina. lituanos, ucranianos, russos, alemães, e acabaram fazendo a comunidade crescer muito ali. Eu conheço russo, esses polacos, polonês, hungares. Desde 1930, eles eram vizinhos nossos, aqui embaixo tem umas famílias, inclusive tem até um que era, nós chamamos o filho dele de padreco, porque ele era filho de um padre dessa igreja. Era o padreco. É, a igreja, e o padre é russo ainda, a igreja milita. Só que os padres russos podem casar, ele tem vários filhos aí, aquela coisa toda. A nossa religião é assim, olha, a gente crê em Deus, em santos, e nossos padres são casados, têm filhos, ele educa a família dele, além de educar a família dos outros. Essa paróquia é a primeira igreja russa ortodoxa no Brasil, construída aqui por um missionário, que veio da Rússia ainda, ele ficou conhecendo a colônia aqui na Vila Alpina, conseguiu, junto com os moradores locais daqui, com contato com o doutor Vicente Giacalini, que ele era praticamente dono de quase toda a Vila Alpina aqui, e estava começando o loteamento aqui nesse local. Eu sou russa mesmo, nasci na Europa, há 55 anos, eu moro aqui no Brasil. Nós ficamos na Itália, depois da Itália nós pegamos um províncio, um navio, e viemos para cá, para Santos, e de Santos viemos para cá. Primeiro eu passei mal no navio que estou vendo, porque a gente não come nada, a gente quer xeretar em tudo, passei mal, 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 aí tiveram que me dar presunto gordo, para a gente comer, para passar as ânsia. Estamos aqui desde 1951, que tinha muitas famílias morando aqui na Vila Bela. Só nessa rua, na rua de baixo, tinha quase mais de 15 famílias. E eu lá já não tinha ninguém, perdi meus familiares no tempo da guerra. Então eu fiquei só. Então naquela época, para mim, era assim, tanto faz, apanhar como bater, era a mesma coisa. Então, pôs o peito para fora do mundo, para ver o que dá. deu isso aí. Eu era lá onde eu morava, lá no... Eu não vi quase guerra nenhuma. Sabia que estava em guerra, mano. Era uma cidadinha bem pequena e aldeia mais pequena ainda. Então, só via avião passar lá, a gente sentava embaixo da área e ficava contando, 20, 30, 40, 50, avião tudo junto. Chegava até a estremecer o chão. Minha mãe, o dote da minha mãe era uma vaca. Pelo menos uma vaca ela ganhou de dote. E meu pai não tinha o que dar para as filhas de dote. Se as moças não tinham dote, não casavam. Então, o que era a preocupação? Então, eu sei que a mamãe eu ia falar que ele foi na casa do vizinho, quando voltou, falou, vamos para o Brasil. Quando meu pai queria comprar o terreno, levaram ele na Vila Azelina, ele falou, como é que eu vou lhe trazer a minha família, que era só mato, tanto a Vila Azelina, todo aquele lado lá. O nome das ruas eram numeradas, não eram Rua 11, Rua 14, Rua 15, mais tarde que receberam os nomes. A Vila Azelina progrediu depois que foi construída a igreja. a Vila Azelina era bem atrasada. Nós viemos aqui, não tinha nada e continua, não tem. que nem antigamente eu, por exemplo, eu sempre procurava lugar onde tinha um bailinho, qualquer coisa aí, quanto era solteiro. Não, porque a brincadeira era que não vai bem. Não era lá, na Vila Azelina não tinha nada. Chama-se o footing, mas na nossa joventude era o vai bem, em que os jovens ficavam parados e as moças ficavam passeando, né? Na rua Capitão, na rua Capitão, saia muita briga entre os bichos d'água e a turma do oriente. Muita briga. Não, bichos d'água eram os russos, os poloneses, poloneses, que mais? Tinha, não sei nada mesmo. O negócio lá era na base de lei assim. Ou você se comporta, ou apanha, ou cai fora. Porque eles vinha lá, vinha cantar os meninos a ver por dentro, então eles apanhavam para a rua. E a recíproca, era a verdadeira. É, é briga, sai a briga. Que não é? Vila de Lina era difícil. Que a russa, é mais ou menos igual a, quer ver, uma raça que eu posso dizer, não sei. Por favor, é libanês, essa raça do oriente. Enquanto são moças, até 20, 22 anos, é uma beleza. Passou daí, beleza delas acaba. Não sei porquê, viu? Não, é verdade mesmo. Beleza delas acaba. Como que é? Ela já não fica tão bonita. Elas são bonitas? São bonitas até os 22, 25 anos. Depois, perde. Perde o brilho, perde tudo. Não é que nem a nativa aqui, que com uns 50 anos, você vê cada mulher aqui. Não, é verdade, não é? Claro. A Praça Centenária da Vila Prudente hoje, que era o centro, era um campo de futebol, onde os moradores da época jogavam futebol no fim de semana. Mas acontece que aos fins de semana, aos domingos, também acontecia a missa, que os padres do Cristóvão Colombo vinham rezar. Na hora da Eucaristia, na hora quando o padre levantou a hóstia, alguém de lá do campo, por alguma razão, jogou a bola, e a bola bateu no cálice, e caíram as hóstias, e o cálice é o chão. E os antigos contam assim, que o padre, além de ter ficado muito furioso, ele disse que a Vila Prudente jamais teria paz. Os antigos dizem que... que pegou, né? Mais ou menos... 60 não dava enchentes aqui, né? Porque tinha muito espaço. Que nem... Da rua Francisco Rebelo ali, não tinha nada, então, quando chovia muito, formava um verdadeiro mar. Depois foi... construindo, pavimentando, aí começou a encher as casas todas, porque não tinha espaço para água, né? Principalmente na cabeceira do Tamanduatei, o rio vem já na plena, que a gente chama, vem cheio, e as nossas águas não conseguem adentrar ao rio Tamanduatei. O rio não... Agora ele é reto, né? Foi retificado, mas o rio vinha até aqui, perto de casa, assim. E era... Deu assim, né? Quando era... A gente saia da escola em... em 37, mais ou menos, então tava aquele calor que você não aguentava. Aí você descia devagarzinho na beira do rio, e chegava lá na frente, tinha que nem uma prainha, assim, né? Ficava água, um pouquinho a água. Se chegar assim, você via aquela traíra desse tamanho, se chegava devagarzinho, aí jogava elas pra fora. Aí saia pulando lá, aí saia na beira dela. Era gostoso, rapaz. Nós temos aqui, ela, 51 anos de documento. Mas essa favela, pela loja, ela deve ter 75 anos. Porque tem pessoas de 70 anos que moram aqui dentro. É, bem dizendo, nasci, nasci, me criei aqui, 25 anos de idade, né? Me criei aqui na favela. Já tem 70 e pouco, né? Você chegou em quanto? Chegou em... Você chegou em... Eu sei que eu tenho 34 anos dentro. Quando essa favela foi... ela não foi invadida pela favela do Cambuci. Coisa que eu não sabia. Ela não foi doada, ela foi invadida pelos... pela favela que... Tinha no Cambuci. Depois de conseguir... Fizendo o despejo, aí... Aí invadiram essa favela. Aí, quando eu cheguei aqui, tinha 12... Só 12 barracos. Coisa que eu não sei, é assado. Aí não existia nem luz, nem existia encanação, não existia nada. No momento, sou síndica do condomínio aqui no Jardim Avelino. Do condomínio, temos o playground para as crianças, tem sala de recriação, tem mini-golf, tem quadras esportivas, né? Não vejo pontos negativos aqui. A favela é um problema, né? Acho que o pessoal tinha que verificar com carinho essa parte, porque... E cada vez está maior, né? A gente passa por lá, cada vez está maior, não sei, deveria um projeto, né? Elaborar um projeto para sanar essa... Essas... Essas pessoas feitadas, né? Que deveriam estar num lugar melhor, né? Se de reurbanização, na boca de muitos, é desmachar e começar do zéreo. Aí vai nos prejudicar. vai vir Singapura ou vem Prédio, isso aí você vai começar a pagar de novo. Enquanto você não está podendo sobreviver, aí você vai te tirar daqui, sabe? O pessoal não aceita. Se o pessoal, sei lá, colocasse em algum outro lugar, fizesse um projeto para eles, né? Para não... Porque passa lá em frente, dá uma coisa assim, né? É diferente, né? E cada vez maior, cada vez maior. Quando fala assim de reurbanização, teve aqui ao lado, nós tivemos mais de mil, mil e duzentas famílias que foram levadas para o outro lado do mundo. Essas pessoas seriam, eu vou ser bem o claro, seriam carroceiros. Aqui dentro de São Paulo, eles sobrevivam. e para onde levaram, eu não gostaria de falar a palavra pesada, mas eu vou falar isso. Ele acaba saindo de lá para ter que pedir esmola aqui, porque não dá nem para ele trabalhar. E de onde ele está, para ele vir pegar uma carroça aqui, ele vai chegar aqui meio dia. Como é que esse cara vai catar papelão chegando? Da cidade, tira a dente, a vila para o dente. Dentro de favela, tem problemas, mas tem muita gente boa. O que é que é que é que é o casaco preto? É, que é o lado. Ah, tá, tá. Já, tá, achei, achei, achei. Vamos. Caralho, 40 minutos atrasado, mano, cadê o que é, meu irmão? Eu já conheço pessoas maduras que ele não gosta de dar o endereço dele de dentro da favela, mas é a maior besteira que eu digo. Quando eu era assim, tinha menina de 17 anos, existe a discriminação nas firmas, né? Entrei numa firma, quando a carregada descobriu que eu morava na favela, ela andava comigo para todo canto. Vamos ali tomar um cafezinho, vamos ali, eu ia. Quando ela descobriu que eu morava na favela, ela não falou mais comigo. Quando foi com dois, três meses, me mandou embora porque eu morava na favela. O preconceito é o favelado que faz. Ele não pode se sentir favelado. O que você faz lá? Diga, eu sou amigo dos amigos. Muitos cobram como presidente e não gostam dessa palavra. Eu acho bonito para agente comunitário. Esse negócio de presidente, ninguém pulou, não pegou bem que dirá para um favelado. O bairro foi muito carente em fazer com que o empresariado local apoiasse as atividades do bairro. Era muito difícil. Vila Prudente pegou as características do centro e até da MOC. Então, a maior característica comercial é a de serviços. um bairro já instalado, consolidado, que você não tem áreas livres para crescer. Alguma outra modificação do uso do solo estamos propondo, mas nada que transforme o bairro e, na minha opinião, nem pode se transformar muito porque você aí tira a história do bairro. a gente, nós viemos aqui e a gente se preocupava não para nós, para ver se os filhos depois têm alguma lembrancinha, porque se não tivesse essa igreja aqui, não tivesse essa cidade, pouca, pouca gente ia saber alguma coisa. eu fazia parte de um grupo folclórico russo, meus filhos também dançavam no grupo folclórico russo, tem foto deles, tem tudo, é gostoso. primeiro grupo aqui, depois que de 47, primeiro grupo de dança foi eu e meu cunhado, esse não, esse aqui não, o outro que eu tenho, nós dançávamos. a gente faz borscht, a gente faz trogonó, a gente faz vareniki, que é ravioli russo recheado com batata, tem outros recheados com carne, a gente faz pirashqui, que são uns bolinhos assim redondos, recheados também, pode ser com repolho, pode ser com carne, pode ser com batata, é muito bom, viu? Agora nós estamos quase que nem o Brasil, que nem brasileiro, arroz, feijão, tudo mais faz, sabe ainda, nossa, ucraniana, que é sopa biteraba, feita de biteraba, né, é vermelha, né, charuto, aqueles, bom, não tem, não tem outro nome, mas eu vou te falar que nem pastel, só que é de batata. Meu pai que trouxe a receita doméstica do pão preto, que é a fermentação é natural, e ele conservou aquilo aí, o pessoal que era mais, muita, muitos lituanos que moravam por lá, uma padaria pequena, só tinha pão aí. Eu tinha nove anos quando ia comprar pão lá na padaria deles, e o pão era tão gostoso que andando para casa eu comia casquinha do pão, então a mamãe dizia, tivesse comprado mais, porque quando eu comia casquinha ficava pouco pão para casa. para nós a vida foi, graças a Deus, foi difícil, mas, foi uma vida sacrificada, mas foi boa. Ele fala de hora em hora. não tínhamos assim, ninguém específico nessa região. só um momentinho, passar o trem. está morrendo, viajando de trem mesmo. Sim.